Recadinho da Mara No Recadinho da Mara é quando a gente lê junto a Palavra de Deus E estamos vendo que Deus, Ele cumpre as suas promessas Aprendemos hoje que Abraão e Sari estavam comemorando com uma linda festa O cumprimento da promessa de Deus na vida deles E nós também temos que fazer isso Comemorar, agradecer, nos alegrar com Deus E hoje nós lemos dois versículos durante a história E são esses versículos que a gente vai ler de novo Então, lá em Deuteronômio 7, 9 Procura aí na sua Bíblia Deuteronômio Antigo Testamento O número pequenininho é o 7 E o grandão é o 9 Deuteronômio 7, 9 Fala de um Deus que cumpre as suas promessas Diz assim Saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus O Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até mil gerações Para quem? Aos que o amam e guardam os seus mandamentos Então, nós temos que seguir a nossa jornada Durante esse ano Amando a Deus Guardando e seguindo o que nós aprendemos Na sua palavra Porque a Bíblia diz que Ele guarda, Ele cumpre E nós temos que fazer a nossa parte E é o que? Amar E seguir os seus mandamentos Mas eu li mais um versículo hoje E está aqui, ó Vamos colocar aqui em cima Amar Tudo isso que nós vimos Deus fazer Na vida de Abraão e Sara Dando a eles o filho prometido Chamado Isaac Ele ri Ai, que lindo o significado desse nome, né? Diz o que? Diz que Deus sempre é fiel Em todo o tempo Deus é fiel Isso que quer dizer sempre? Então, o versículo de Salmo 33, 4 Diz assim Pois a palavra do Senhor é verdadeira Ele é fiel em tudo o que faz Ai, que lindo! Ele é fiel em tudo o que Ele faz Não em algumas coisas, mas em tudo Então, sempre, o tempo todo Em todas as coisas Deus é fiel E essas promessas São pra mim E são pra você Guarda aí dentro do seu coraçãozinho Tudo o que Deus tem falado com a gente Através do que? Da Bíblia Das histórias da Bíblia Da leitura da palavra de Deus Deus é fiel E Ele está conosco nessa jornada A gente precisa fazer a nossa parte Amar e seguir tudo o que a gente tem aprendido Tchau 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 Tchau